Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura, querido e emérito professor Murilo, caros diretores, coordenadores, chefes, professores eméritos, docentes, técnicos e estudantes da UNB, familiares, amigos e convidados aqui presentes. Gostaria de agradecer pela oportunidade, pela presença, nessa tarde de hoje. E peço a paciência de vocês para fazer a leitura da apresentação que eu preparei. Quiseram os destinos que, nessa tarde, estejamos neste auditório para entregar o título de professor emérito ao professor Murilo César Ramos. Este evento leva em conta uma decisão do Conselho Universitário da UNB em reunião ocorrida no ano passado. A plataforma Lattes nos informa que o professor Murilo é pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias de Comunicações, SECOM, e do Laboratório de Políticas de Comunicação, LAPICOM, na UNB. Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, mestre e doutor em Comunicação pela Universidade de Missouri, Colômbia. Em 1994, realizou pós-doutoramento na área de Engenharia Elétrica pela Unicamp. Em 2011, foi pesquisador visitante no Columbia Institute for Telling Information da Universidade de Colômbia, Nova Iorque. O professor Murilo é professor, docente aposentado da Faculdade de Comunicação da UNB, onde iniciou sua atuação ainda na década de 80, e desde 1995 é sócio e diretor da ECO Estudos e Consultoria de Comunicações. Sua área principal de atuação profissional e acadêmica é a de políticas e regulação de comunicações. Além deste breve resumo, podemos agregar contribuições importantes que Murilo deu como um dos responsáveis pela proposta de políticas de comunicação nas tentativas de democratização do país, especialmente na Assembleia Nacional Constituinte, na criação da DUMB, na formação do Centro de Produção Cultural e Educativa, CPCE, da UNB, na fundação da COMPOIS, na elaboração da Lei Orgânica do DF, na Lei do Cabo, na Conferência Nacional de Comunicação, como diretor da Faculdade de Comunicação, membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação e participante de inúmeras outras ações. Porém, muito mais do que relatar individualmente a produção científica de Murilo César Ramos, gostaria de utilizar este momento para apresentar nosso homenageado de outra maneira. Buscando colocar em prática seus ensinamentos voltados para a democratização da comunicação, para o fortalecimento da comunicação pública, da exegoria, do diálogo e do direito à comunicação, gostaria de apresentar o professor Murilo, levando em conta uma sistematização de trechos de depoimentos de seus colegas, amigos e familiares. As expressões demonstram uma pessoa reconhecida pela sua inteligência, capacidade de articulação, sensibilidade, bom humor, paixão pelos esportes e amor pelo Fluminense Futebol Clube, clube da professora Márcia, coincidentemente, com compromisso e dedicação. Para isso, agradeço as dezenas de pessoas que enviaram e-mail, que vão ser posteriormente repassados na íntegra ao professor Murilo. Por ora, procurei utilizar trechos de mensagens que demonstram a atuação permanente de Murilo em ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão, coincidência direta nos destinos da ONB, do Distrito Federal e, por quem não dizer, do Brasil, especialmente questões ligadas à comunicação e à democracia. A atividade de Murilo está ligada diretamente à ONB e nossa universidade conseguiu colocar em prática e aprimorou seu dom de professor. Chegou aqui após contatos estabelecidos na década de 70, inicialmente com Luiz Gonzaga Mota, Salomão Amorinha, aqui presente, nosso professor emérito, e Marco Antônio Rodrigues Dias. O professor Mota relembra o primeiro momento de encontro com Murilo. Conheci Murilo Ramos em Curitiba, quando ele ainda era aluno do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná. Naquela época, ele era o presidente do Centro Acadêmico. O CEA realizava um seminário para o qual eu e os professores Marco Antônio e Salomão Amorim haviam também sido convidados. Fiz uma palestra sobre técnicas de análise de conteúdo. Creio que a moçada gostou. Quem me recebeu, serviu de Cicerone e organizou tudo, foi o jovem estudante Murilo Ramos. Ele já demonstrava certa liderança intelectual dos colegas e uma vocação para a pesquisa. De volta à Brasília, dei continuidade ao nosso contato e procurei estimulá-lo a vir para a ONB. De início, não deu certo. Não havia vagas na comunicação. Aí entrou em campo à vontade dele. Tratou de mover-se até a ONB para que cargo fosse. Acabou na assessoria da reitoria. Logo, logo, conseguimos uma vaga e ele se transferiu para a FAC. No livro ONB e Comunicação dos Anos 70, publicado durante a celebração dos 50 anos da Universidade de Brasília, Marco Antônio Rodrigues Dias faz menção à chegada de Murilo Ramos à Brasília para atuar no Ministério da Educação e o esforço para contar com a sua atuação na ONB. Salomão Amorim, em depoimento enviado por e-mail, conta da satisfação da chegada do colega. Abre aspas. Nós o recebemos com carinho. Murilo continuou a nossa luta por uma das bandeiras mais caras da FAC, a das políticas democráticas de comunicação. Amigo de muito tempo, Carlos Augusto Sette reforça a contribuição oferecida pelo professor Murilo aos debates sobre comunicação e democracia. Trazendo sua experiência de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, Sette conta, Murilo introduziu o conceito de comunicação pública no conjunto de modalidades de comunicação inseridos na Constituição ao participar da luta das escolas de comunicação em conjunto com a FENAG, que concentrou, Federação Nacional de Jornalistas, as contribuições da comunidade de professores, pesquisadores e profissionais endereçadas à subrelatoria que tratou de comunicação na Constituinte. Ex-presidente da ADUMB, e presente aqui também, o professor João Carlos Teatini, faz menção aos primeiros anos do depoimento encaminhado. A amizade de Murilo Ramos foi uma das grandes conquistas que o movimento docente da ONB me propiciou. No turbulento início da década de 80, para mim, Murilo foi muito mais importante do que a relação com outros colegas, pois, ao assumir a presidência da ADUMB, em novembro de 1984, o professor Teatini tinha assumido a presidência nesse período, Murilo não só fez parte da nossa diretoria ampliada, mas foi meu ghostwriter, em documentos essenciais, com tal competência que culminou na famosa carta à minha endereçada pelo presidente eleito, Tancredo Neves, que resultou no fim da greve da ONB, de março de 1985, com a renúncia do reitor nomeado de forma ilegítima pelo último general-presidente da República. Muito obrigado, caro Murilo, e um grande abraço de seu companheiro no ainda inédito grupo musical Ponta de Estoque, onde ele é back vocal e também toca xequerê. César Bolanho, professor titulado na Universidade Federal de Sergipe e ex-presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, entende que o pensamento e a prática de Murilo é cada vez mais atual. Conheci Murilo há muito tempo, na época em que participei de uma comissão de avaliação externa do curso de comunicação da FAC. O interessante é que a nossa amizade foi crescendo à medida que nós aproximamos pelo trabalho. O momento importante foi o da participação dele no convênio CAPS-MECD, que eu coordenei no começo dos anos 2000, e outro foi quando ele me convidou para a FAC como professor visitante por dois anos. O objetivo era aproximar a economia política da comunicação dos estudos sobre as políticas de comunicação. E nessa linha, trabalhamos juntos, dividimos cursos na pós-graduação, participamos de bancas cruzadas e acho que, ao final das contas, fizemos um bom trabalho. Minha passagem pela FAC foi extremamente marcante na minha vida, tanto acadêmica como pessoal, e eu devo isso essencialmente ao Murilo, o intelectual que eu respeito profundamente pelo conhecimento acadêmico, pela análise arguta da política nacional, pelo texto de qualidade e um amigo a quem admiro, pela sabedoria, pelo conhecimento das coisas da vida e da nossa humanidade. O impacto do contato com Murilo Ramos está presente no relato de Érico da Silveira, egresso da FAC. Depois de formado, conta Érico, procurei o professor Murilo para um aconselhamento profissional. Formado em publicidade e propaganda, não me via trabalhando na área. Ainda muito jovem, estava perdido, sem visão de futuro, com aquelas crises existenciais que misturam a carreira com o divã. Eu esperava aquela mão na cabeça que atenua tudo. É assim mesmo, você chega lá. Desta feita, o que começou como elogio virou uma provocação que moldou o meu percurso profissional. Perguntou o Murilo a Érico. Por que meus melhores alunos só resolvem pensar de verdade depois de formados? Agora que acabou, você quer começar a estudar? Eu procurei pensando em um possível mestrado. Depois da bronca, uma orientação. Vejo duas áreas promissoras e que você não está nem pensando. Marketing político e programação de TV. São coisas que combinam com você. Murilo me explicou o porquê de cada uma. Ele talvez nem se lembre dessa primeira conversa, mas o fato é que fez toda a diferença na minha carreira e segui trabalhando com a segunda opção, programação de TV. Depois, o mestrado também saiu por conta dele em televisão pública. Georgia Moraes relata uma experiência especial e essencial que revela a capacidade educativa de Murilo. O momento marcante para mim, relata a Georgia, foi no mestrado. Eu falava para Murilo de um professor que tinha criticado um trabalho meu, mas não tinha apontado soluções ou outro caminho a seguir. Nesse dia, ele virou para mim e disse que existia uma grande diferença entre um professor e um educador. O professor em questão não era um educador, mas o Murilo sim. Ele me guiou nessa trajetória acadêmica, foi meu orientador de projeto final de graduação e no mestrado. Me levou para a pesquisa e ainda me deu meu primeiro emprego na ECO. Formada na FAC, Lara Rage foi aluna e colega de trabalho de Murilo na ECO. Conta a ela. Com o professor Murilo, aprendi a arte do diálogo. Conceitualmente, nos debruçávamos juntos sobre a esfera pública e a ação comunicativa de Habermas e tentamos colocá-las em prática num diálogo amplo sobre políticas públicas para o setor de comunicação, envolvendo não apenas acadêmicos, como militantes, empresários e representantes do governo. A capacidade de Murilo de ser ouvido e respeitado por representantes de diferentes espectros da sociedade é impressionante e admirável. Soma-se a isso uma capacidade incrível de construir afetos e intimidade, de promover uma troca, sobretudo humana, que vai muito além das análises acadêmicas e políticas. Mauro Porto, professor da Universidade Tulene, se apresenta diretamente em seu depoimento. Sou um daqueles indivíduos privilegiados que teve a oportunidade de conviver com o Murilo na qualidade de aluno e de colega de trabalho. Quanto mais o tempo avança, menos detalhes lembro do meu curso de jornalismo na UNB. Todavia, a disciplina Comunicação Comparada, lecionada por Murilo, deixou marcas indeléveis. Murilo foi um mentor importante para muitos de nós, oferecendo bases sólidas para o estudo da economia política e das políticas de comunicação. Foi também parceiro permanente nas lutas pela democratização da comunicação. Durante o Encontro Nacional dos Estudantes de Comunicação, que teve lugar na UNB, em 1986, coordenei uma mesa sobre a questão da comunicação na Constituinte, que contou com a participação de Murilo e de outras lideranças importantes, como Armando Rollemberg. Existe um registro em vídeo desta mesa, que está no YouTube, sistematizado pelo Fernando Molina, que está aqui, décimo ENECOM, em 1986. Muitos anos depois, em 2001, Mauro Porto se tornou o professor da Faculdade de Comunicação, num período no qual Murilo tinha sido recentemente eleito diretor da faculdade. Mauro conta que teve o prazer de compor a comissão que criou o doutorado em comunicação na UNB sobre as lideranças de Murilo, Denilson Lopes e Dionne Moura, e o título de professor emérito é um reconhecimento mais do que merecido a tudo que Murilo conquistou na sua carreira acadêmica. Mauro envia a ele as calorosas felicitações, desde o berço do Jazz em New Orleans, aguardando sua visita, professor Murilo, lá, para celebrar este novo reconhecimento. Fernando Molina, citado agora há pouco, foi aluno de Murilo durante a graduação e a pós-graduação no UNB. A competência do curso de jornalismo era atestada pela quantidade de profissionais ali formados, que ocuparam posições de destaque em todas as grandes redações, tanto dos veículos de Brasília como das sucursais. Ao mesmo tempo que colaborava para fazer do campus uma experiência que coroasse o curso, com a oportunidade de praticar o jornalismo como gente grande, o professor Murilo era aberto a experimentações. Foi assim que apoiou o movimento dos alunos, para desenvolver e explorar as possibilidades editoriais e estéticas do jornalismo impresso, criando encarte no campus. Em cada edição havia uma possibilidade de experimentação. Rodrigo Brás, aqui à frente no auditório, conta que o encontro que o professor Murilo o levou a novos pensadores, dentre eles Paulo Freire, para quem educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. E dessa maneira, abre aspas, se é fato que ainda não tivemos muitas conquistas no âmbito da democratização das comunicações, é preciso dizer que grande parte delas, pelo menos as que ocorreram, tiveram a contribuição do professor Murilo e que as ideias dele continuam a nos iluminar nesta batalha. Márcio Óleo convive com o professor Murilo em atividades realizadas pelo Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações. Murilo, para mim, é uma pessoa com a personalidade ímpar, agregadora e aberta diferença. O conheci quando eu estava no início da carreira docente, um recém-ingresso, novato no UNB, sendo chamado para um projeto interdisciplinar, nunca antes tentado por aqui, na reunião das áreas de comunicação, direito, economia e engenharia, sobre o novo fenômeno da regulação de telecomunicações no Brasil. Tudo era novo, e ele conseguiu, em uma reunião, não só trazer à mesa áreas com visões antagônicas sobre o que deveria ser a regulação, mas também inaugurar a formação acadêmica dos primeiros reguladores com atividades que foram desenvolvidas na América Latina, África e Ásia. Otávio Perante, pesquisador nas comunicações, reitera a capacidade de acolhimento do professor Murilo. Conversei com o professor Murilo pela primeira vez, quando, por coincidência, estava tratando do mesmo tema de uma pesquisa que ele orientava. Eu, mestrando início de trajetória acadêmica no Rio, ele há décadas uma referência na pesquisa em políticas de comunicação da área. Em 2016, me senti honrado quando ele, mesmo aposentado, aceitou me acolher e supervisionar minha pesquisa de pós-doutorado na UNB sobre um tema improvável, a migração de emissoras de radiodifusão estatais para o sistema público no Brasil e no leste europeu. A trajetória do professor Murilo é reconhecida dentro e fora do Brasil. Guilherme Mastrini, professor da Universidade Nacional de Quilmes, fala da influência do professor Murilo em suas atividades. Conheci o professor Murilo no congresso da Intercom de 97, mais precisamente em Santos. Eu era muito jovem e era a primeira vez que assisti a um congresso de comunicação fora do meu país. Alguns colegas conhecidos me sugeriram contatar Murilo, que naquele momento estava estudando a televisão no Mercosul. Murilo foi extremamente caloroso e nos ajudou, com o nosso grupo de pesquisa, a integrarmos a uma comunidade acadêmica mais ampla. O professor da Universidade da República, Gabriel Kaplum, encaminhou o depoimento que reforça os argumentos apresentados, relacionados à qualidade intelectual e humana. Em 2009, convidamos o Murilo a ir ao Uruguai, para que fosse um dos especialistas internacionais que assessorasse o processo de fortalecimento da investigação, pesquisa, e o desenvolvimento acadêmico do campo da comunicação na Universidade da República. Não nos conhecíamos de antes, só tínhamos referências por amigos comuns. A partir dali, se iniciou uma frutífera relação, que o levou a voltar várias vezes a Montevideo, e nos encontramos também algumas vezes em Brasília. Nos dá, então, uma grande alegria este reconhecimento da nossa querida Universidade de Brasília, que faz hoje, e nos somamos ao próprio reconhecimento dado pelo UNB desde o Uruguai. Marcos Martins, postor legislativo na Câmara dos Deputados, reforça o caráter inclusivo do homenageado. Conheci o professor Murilo por intermédio de José Ferreira, na época titular da disciplina Sociologia da Comunicação. Ele, de cara, me aceitou como membro do LAPICOM, Laboratório de Políticas de Comunicação, e desde então, ou há 27 anos, sou pesquisador profissional do setor. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Lusca Coutinho faz menção ao ROC, outro tema de interesse do professor Murilo. Murilo Ramos marcou minha formação no mestrado, duas disciplinas em apenas um ano letivo. Em 2010, nos reencontramos, a partir de sua atuação, no Conselho Curador da EBC, e também havíamos nos encontrado quando fiz o perfil sobre ele para um livro promovido pela Intercom. A redação do texto, além da entrevista em profundidade e da consulta a documentos, teve a contribuição fundamental de Sérgio Caparelli, que me contou sobre a aproximação entre Murilo e as bandas de rock de Brasília. Os intertítulos do capítulo, assim, acabaram embalados por faixas ou álbuns de LPs de bandas, como Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e Capital Inicial. Para Juliano Carvalho, professor da Unesp, Murilo idealiza, realiza e ensina. Conheci o professor Murilo em 1994, durante o seu pós-doutorado na Unicamp. Ele participou de um seminário histórico na Universidade de Campinas, com os principais expoentes dos segmentos de mídia e telecomunicações. Foi um momento de debates enriquecedores, construções de diálogos entre academia e mercado, e, para mim, Murilo é um incansável sonhador da comunicação democrática e um mestre para a vida. O futebol não poderia deixar de ser citado nos e-mails que recebemos. O professor Pedro Murrieta caracteriza Murilo Ramos por uma característica ligada ao esporte bretão. Sinteticamente, um ponto interessante do Murilo é que eu não conheço ninguém que conheça mais sobre o Fluminense do que ele. Professor da Universidade Federal Fluminense, a Dilson Cabral encaminha uma história real, que mescla futebol e resistência. O ano era 2008. Eu voltava do fim do jogo no qual o Fluminense perdeu para a LDU e viu por um triz a chance de ganhar a Libertadores, escapar e participar do Mundial de Clubes. Já no metrô, a caminho de casa, entre as pessoas cabisbaixas e chorosas, vejo um rosto conhecido contando histórias numa roda de amigos. E aí, Murilo? Aí me conta o professor que não perderia a oportunidade de ver o Flu campeão da Libertadores e, da mesma forma, não perderia a oportunidade de ir ao Mundial. Tóquio? Pouco importa. Pois talvez não haveria mais uma oportunidade dessa em vida. E aí foi a senha para falarmos da perspectiva geracional, formativa, de construção de futuros possíveis e desejáveis ambientes nos quais caibam nossos sonhos. A capacidade de escuta do professor Murilo também é ressaltada pelo poeta e professor Luiz Martins da Silva. Murilo é um cavalheiro. Difícil referir a presença deste senhor sem pontuar a elegância, a sobriedade, e diria mesmo um certo estar alegre, mas grave. Sempre um profundo respeito pelo interlocutor. Saber ouvir é uma de suas paciências. Ouve, para depois apresentar o seu ponto de vista, por vezes ilustrado, com fatos dados em síntese, com argumentos. Capacidade dialógica, relatada por Luiz Martins, igualmente marca a atuação do professor Murilo em família. O repórter Samuel Possebon conta um pouco mais sobre sua experiência. Conheço o professor Murilo desde 1994, quando eu ainda era um jovem repórter, cobri o mercado de telecomunicações e TV por assinatura. Uma de minhas primeiras entrevistas para o jornal experimental da faculdade foi sobre a aprovação da Lei do Cabo na Câmara. E o professor Murilo era um atuante militante e articulador da proposta no Congresso. Depois disso, interagimos em várias ocasiões numa relação repórter e fonte. Em 1999, tentei fazer mestrado no exterior e o professor Murilo me ofereceu uma carta de recomendação. Sem condições financeiras para sair do país naquele momento, acabei optando pelo mestrado em Brasília, por conta dele. Foi a decisão que mudou a minha vida. Aprovado no mestrado, tinha como certo que o professor Murilo seria meu orientador pela afinidade temática e respeito acadêmico. Mas o início de uma relação pessoal com a Raquel, filha mais nova do Murilo, fez com que ele, de maneira corretíssima, exercesse o direito de se livrar de mim por conflito de interesse. Eu perdi o orientador, mas ganhei o sogro, com quem tenho o prazer e a honra de compartilhar, nos últimos 20 anos, com frequência que talvez nenhum aluno tenha tido, ideias, bibliografias, reflexões, visões de mundo e fatos ligados às políticas públicas de comunicação, a área em que Murilo é reconhecido como uma das grandes autoridades. Raquel e Fernanda Ramos oferecem importante depoimento sobre as influências paternas. Vocês são filhas do professor Murilo? Assim, começaram muitas conversas em que elas ouviram histórias e elogios que davam a certeza de que, nesse momento, um dia isso iria acontecer. Abre aspas. Algumas dessas pessoas estão até hoje em nossas vidas, agora não só como ex-alunos do nosso pai, mas como amigos e até marido. E sabemos que o lugar que ocupamos o coração dessas pessoas está intimamente ligado ao papel que nosso pai representou na vida deles. Ser filho de professor é ter, em alguma dimensão, outros irmãos e irmãs espalhadas pela vida. E a ligação dele com essa escolha profissional foi sempre tão forte que afetou de forma significativa nossas escolhas profissionais, apesar de ter sido um pai que respeitou e nunca interferiu nas opções que, ao longo da vida, fizemos. Ainda assim, uma, apesar de ter fugido do professor, foi ser jornalista, e a outra, professora, mas de psicologia. Muitas sessões de terapia depois, descobrimos, como fazem todos os filhos, que inconscientemente também reproduzimos as angústias paternas. Para a jornalista, a dificuldade de ser repórter. E para a psicóloga, o sofrimento de lecionar. Com o tempo e terapia, ressignificamos nossas carreiras e trazemos em nossas escolhas atuais não apenas frustrações reelaboradas, mas principalmente o entendimento de que angústias são parte inevitável de trajetórias profissionais suficientemente felizes e que as conquistas todas devem ser reconhecidas e celebradas. E, em meio, Marilene Ramos oferece mais detalhes sobre os primeiros passos, os sonhos e as realizações compartilhadas em família. Abre aspas. Quis o destino que nossa história começasse em 1968, numa sala de aula de meu colégio Santa Rosa, quando minha pequena sobrinha diz à sua jovem professora Tânia Sabia que minha tia Lene é apaixonada pelo seu irmão? Sete anos depois, chegávamos em Brasília com a primeira filha e, desde então, as salas de aula da UNB fizeram parte da nossa parceria. Acompanhar essa trajetória profissional me fez admirar a sua capacidade de criar projetos, reinventar-se sempre o que foi preciso, agregar pessoas e formar diferentes grupos para concretizar suas ideias. Nesses 50 anos de convivência, aprendi a entender sua essência sonhadora e seus ideais com o inegável potencial realizador. Hoje estou aqui feliz com esse reconhecimento institucional e grata por compartilhar não só esse momento, mas as nossas melhores criações, nossas duas filhas e nossos três netos. Finalmente, a irmã Tânia Oliveira Ramos, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sintetiza a aventura familiar e existencial de nosso homenageado. Abre aspas. O que o pai e a mãe diriam, nesse momento de seu filho mais velho, inteligente, tímido, o melhor aluno do colegio São José Lages, que acolhia a diversidade oligárquica até hoje, o adolescente aprovado no exame de admissão do desejado Instituto de Educação, na praça principal da cidade, dos novos e importantes e descolados amigos, do Capanema e da Bossa Nova, da paixão pelo Fluminense desde pequenininho, do time de basquete e seu sugestivo nome, Funil, do professor dileto de inglês, quase seu guia espiritual, que acreditou e investiu no aluno promissor para novas trajetórias, Kingman, Arizona, do retorno para o colégio de Ocesano, muito mais pelo time de basquete do que pelas disciplinas que lhe faltavam. O CPOR a revelia, a engenharia sem paixão, deixada para trás as lágrimas da mãe e a certeza que o filho lhe dá. Não estava feliz, mãe. Vou fazer jornalismo e a senhora vai se orgulhar de mim. Na casa ainda sem livros, a leitura sempre foi a presença constante e rotineira do Cruzeiro, da Manchete, doadas pelo médico da cidade vindo da Alemanha depois da guerra para fazer o bem. Os personagens da Disney, lidos pelo pai antes dos filhos. A rádio nas ondas da Nacional. No sótão, a coleção insépia da revista Detetive, a coleção completa da revista do rádio, encadernada em vermelho e colecionada pela avó materna, leitora em cuja mala colada a foto do Flamengo e da carta-atestamento do Getúlio e o orgulho do pai, a assinatura anual e sempre renovada das seleções do Reader Digest Geracional. Além do sono e do sonho, benção mãe, benção pai e as palavras cruzadas, tudo compartilhado com a irmã, únicos os dois, companheira até hoje, de afinidades eletivas e afetivas e da questão da saudade. Professor Murilo, é atribuído a Cícero a ideia de que a gratidão não é somente a maior das virtudes, é também mãe de todas as outras. Grato por suas lições, dentro e fora da sala de aula. A Universidade de Brasília o aclama. Muito obrigado. Neste momento, a presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão, concede o título e entrega o diploma de professor emérito a Murilo César Ramos. Eu, Márcia Abraão Moura, presidente do Conselho Universitário e reitora da Universidade de Brasília, confiro ao docente Murilo César Oliveira Ramos o título de professor emérito, que foi concedido pelo Conselho Universitário de acordo com o que preceitua o Estatuto da Universidade de Brasília. Para o momento musical, em homenagem ao professor emérito da Universidade de Brasília, Murilo César Oliveira Ramos, convidamos à frente os músicos Nelsinho Serra e Vinícius Viana. Música 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 Para proferir o seu discurso Como professor emérito da Universidade de Brasília, convidamos ao púlpito Murilo César Ramos. Música Professora Márcia Abraão, presidente do Conselho Universitário e magnífica reitora da Universidade de Brasília, professor Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, professor Paulo César Ferreira, chefe de gabinete da Reitoria, professores eméritos, José Salomão Davi Amorim, meus queridos amigos, Vinícius Artur de Lima, Maristela Grossi Porto, Sérgio Porto. Enfim, eu vou fazer uma coisa profundamente arriscada para mim, sempre que eu me vejo nessas situações, eu vou editar meu discurso. Primeiro, depois daquela saravada emocional que foi a fala do Fernando. Algumas coisas foram ditas, enfim. Mas eu vou começar lembrando, em 1970, quando eu vim a Brasília, realmente, eu vim para participar de um seminário sobre comunicação e desenvolvimento, com meus colegas Rosirene, Dinah, Regine, Altamiro, Eurico. E saímos daqui, literalmente, embasbacados. Foi uma epifania que a gente teve. E, ao voltar para Curitiba, a gente sabia que tinha que fazer alguma coisa para tentar mexer com a imaginação daquele curso de jornalismo, que não nos dava a experiência que tínhamos tido aqui. E aí, correndo riscos, inclusive, eram 170, enfim, conseguimos organizar um seminário com o apoio não da coordenação do curso, mas da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, cujo diretor era o professor Brasil Pinheiro Machado, que vinha a ser pai da professora Suzana Machado Miller, nossa colega, acho que a professora emérita da UNB também, e avô do Bernardo Miller, meu colega de SECOM, junto com o professor Márcio. Então, o destino nos juntou, anos depois, o apoio que o professor Brasil nos deu naquele momento de fazer o seminário. Então, nessa ordem, Marco Antônio, Rodrigues Dias, José Salomão Amorim e Luiz Gonzaga Mota foram à Curitiba e realizamos lá o seminário. E a minha surpresa foi que, em 1971, Luiz Gonzaga me escreve, realmente mexe com a minha imaginação, acenando com a possibilidade de eu vir para Brasília para ele ir fazer o doutorado dele, que eu pudesse vir, por ser colaborador, enfim, resolvido as questões administrativas e eu me tornasse professor da Universidade de Brasília. Só que não foi tão simples assim. A vaga não surgiu, eu cheguei a vir aqui, conversei com o Salomão, e quando eu vim, e é importante fazer esse registro, porque eu vou voltar, aí sim eu vou ler no final, aí eu vou ler mesmo no final, eu vim pela mão do Marco Antônio, que era decante de extensão do professor Amadeu Cury, que era o reitor da Universidade de Brasília naquele momento, e vim assumir a chefia da sessão de relações públicas e imprensa, respondendo para a chefia de gabinete do reitor Amadeu Cury e depois do José Carlos Almeida Azevedo, de quem Marco Antônio foi vice-reitor. Então, é essa a passagem da minha vida que eu vou voltar ela ao final, sem nenhuma, espero que sem ser muito autoindulgente, mas eu acho importante fazer um registro sobre o hoje, a partir da experiência que eu vivi naquele período aqui na UNB. De resto, aí eu estou, vou dizer uma coisa, professora Marcia, que eu pensei, está escrito lá para frente, eu vou antecipar aqui, quando a gente apresenta o memorial para o Conselho Universitário, a gente fala do eu. Eu fiz, eu fiz. E quando você começa a fazer uma coisa dessa, o eu vira a nós. E, de fato, o ser humano nos pede que em cinco minutos a gente faça os agradecimentos nessas solenidades. Claro que ninguém fala os... Desde que eu tenha assistido à solenidade, ninguém fala os cinco minutos, eu vou tentar falar menos do que os 25 que eu preparei. Mas é uma chance única de realmente fazer alguns registros. Por exemplo, eu voltei para dar uma disciplina de técnico de jornal e periódico, era disciplina que... Não, perdão, era pesquisa de opinião e mercadologia, quando eu voltei com o meu doutorado em 82, que você dava essa disciplina há muito tempo. Na graduação e técnico de pesquisa e metodologia de pesquisa no mestrado, recém-doutor é o que você dá. E uma aventura do destino me fez cair na redação do campus para implantar o jornal estágio na graduação. E aquilo foi uma coisa definitiva na minha vida, porque eu aprendi ali uma coisa muito importante. Era a ideia de que tinha surgido os alunos de um jornal estágio. O estágio tinha sido proibido nas redações, então o campus tinha que sair de... O Hélio... Vi o Hélio aqui, o Hélio Dória, das duas edições que saíam por semestre no teu tempo lá de aluno. Então, tinha que fazer oito edições por semestre para dar uma formação profissional na redação. Conseguiu-se apoio, na época da reitoria, eu fui com o Carlos Chagas e o Sérgio Porto conversar com o superintendente executivo da época, o coronel Lister de Figueiredo, para conseguir o recurso. Conseguimos. Não é, Sérgio? Enfim. E aí, doutorado nenhum me preparou para uma experiência de ir sozinho na redação fazer oito edições do campus. E fizemos. E aí eu aprendi que o professor ensina e aprende. E aí eu faço o primeiro registro de memória Bartolomeu Rodrigues, jornalista, aluno. Sem o Bartô, naquele momento, como verdadeiro professor de assistente, não teríamos conseguido cumprir o resultado. Então, aquela foi uma lição de humildade muito grande de saber que aquele profissional que o Bartô era foi fundamental para que o campus cumprisse o objetivo e daí em diante se tornasse o que o campus é hoje, esse tempo todo. Fiquei na redação do campus 11, 12 semestres depois daquilo. Convivi lá com o Hélio, com o Vico Salomão, Luiz Martins, com Luiz Gonzaga, sete. Foi uma experiência maravilhosa, um período extremamente rico da Universidade de Brasília. O campus, de fato, afirmou-se com o trabalho dos estudantes, com o trabalho dos professores, com um jornal da comunidade universitária. Ele sempre foi, e é até hoje, a face da comunicação para dentro da comunidade. Para fora, a face é aquilo que me trouxe para a UNB, que era trabalhar com políticas de comunicação. Desde 70, tivemos a solidariedade linda do Salomão aqui, semanas atrás, ele retratou, ele colocou isso muito bem, era a nossa tradição, aquilo que me fez vir para cá, que me fez realmente me dedicar a essa área. Então, o trabalho seminal do Marco Antônio, do Luiz Gonzaga, do Salomão, depois de Vinícius, Arthur de Lima, o Birajara da Silva, Geraldo Moraes, pessoas que fizeram essa área de políticas de comunicação na UNB. Eu tive uma experiência com eles na Constituinte, e foi marginal, eu era recém... Eu vim beber daquela tradição com eles no período da Constituinte, mas foi um aprendizado enorme. que eu vivi naquele período, e me deixa satisfeito imaginar que talvez eu tenha ajudado a continuar essa tradição, o nosso programa de pós-graduação na Faculdade de Comunicação, na medida em que nós fomos avançando com esse projeto das políticas de comunicação aqui. Então, a experiência da Constituinte, que eu vivi, um pouco marginalmente, fez com que surgisse o Laboratório de Políticas de Comunicação, ao LAPCOM, que foi o grupo de pesquisa criado em 1991, a partir de uma demanda surgida da sociedade, de que colaborássemos num projeto de inscrever na Constituição do DF, na lei orgânica, um capítulo da comunicação tal como na Constituição Federal. Então, eu apresentei um projeto ao CNPQ de pesquisa, a comunicação social na lei orgânica do DF, e aí o LAPCOM surgiu, e aí eu começo a fazer de novo os nomes, os registros, certo? As mestrandas, a mestranda Ana Lúcia Novelli, o mestranda Persico Elio de Sousa, as graduandas Cecília do Espírito Santo, Fernanda Melasso, que eu revejo depois de tantos anos ali, Fernanda, a Patrícia Mesquita, Thais Herédia e o Marcos Augusto Martins, ali do lado da Fernanda. Marcos, que é meu parceiro há 27 anos, depois da nossa experiência do LAPCOM. E o LAPCOM, na tradição criada, desenvolvida pelo Salomão, pelo Vinícius, pelo Marco Antônio, pelo Luiz, o LAPCOM manteve esse trabalho, o nosso trabalho de militância, de pesquisa, ao longo dos anos 90, junto ao Fórum Nacional para a Democracia e a Comunicação, a lei de TVACAP foi fundamental para a minha própria experiência e vivência. E aqui, de novo, um registro de duas pessoas que foram fundamentais para mim naquele período, Daniel Hertz e Carlos Eduardo Zanatta. E aí, eu me emociono em me lembrar disso hoje, porque o Daniel foi o meu primeiro orientante de mestrado, tornou-se meu amigo com uma relação super fraterna, e o Daniel morre em 2006, prematuramente, o Zanatta em 2007. Ambos, prematuramente, é difícil para eu poder expressar em palavras a falta que aqueles dois me fazem até hoje, pela amizade, pela generosidade, por tudo e pelas referências que eles eram para mim naquele trabalho que fazíamos na ocasião em políticas de comunicação. Em 2012, de 2005 a 2012, o LAP Conviveu é uma fase muito bacana com o projeto com a Fundação Ford. Tinha um projeto de guarda-chuva, Fernando é dessa época, base normativa de um novo modelo institucional para as comunicações brasileiras. Foi quando o César Bolanho veio para cá, ficou um ano conosco, Suzy dos Santos veio e ficou um ano conosco, Sayonara Leal, Sayonara Atalá, no LAP Conviveu, naquele período, Carlos Eduardo, Esch, Nélia Delbianco, Observatório da Rádio Difusão Pública, A Linha Cresce de Pesquisa com o LAP Conviveu, a Dacia e Biapina vêm para a Linha, traz políticas de cultura junto. Enfim, período extremamente rico da pesquisa por um grupo que foi criado naquele momento, sempre na continuidade de um projeto que tinha começado lá atrás. Lá atrás. E aí vem um desafio já também mencionado aqui, esse foi o mais interessante, mas talvez tenha sido o projeto mais desafiador para mim, que é o projeto SECOM. A ideia de, eu fui com a professora Zélia, na ocasião, em 1999, conversar com o então presidente da Anatel, Renato Guerreiro, dizer, está surgindo um negócio novo que é esse regulador de telecomunicação, o que é isso? Havia um sentimento de que não era engenheiro, não era advogado, não era economista, era um bicho estranho, e eu dizia assim, é preciso que a Universidade Pública seja responsável pela formação desse perfil. porque a privatização da Telebrás tinha se dado a partir de consultorias privadas, enfim, de um modelo de fora para dentro. O Rodrigo, que está aqui, fez a tese doutorada, a última tese que orientei sobre esse processo das consultorias internacionais na privatização da Telebrás. E esse projeto realmente foi uma coisa sensacional. O LAPCOM está no meu coração, mas o SECOM foi um projeto extremamente interessante. eu lembro que quando o Zé Geraldo foi reitor, eu estou sendo bem informado agora, o Zé Geraldo foi reitor, fizeram a revisão do centro, me chamaram para participar, eu era diretor do SECOM ainda, antes do professor Márcio, e ninguém entendia, aquele que centro era esse, que não tinha sede, não tinha funcionário, não tinha orçamento próprio, não tinha docente, não tinha nada. Nasceu em rede, para funcionar em rede, mantendo o núcleo de direitos de telecomunicações do professor Márcio, o CERME da Economia de Regulação de Mercados, com o Paulo Cotinho, André Ross, Bernardo Miller, Engenharia Elétrica, Luiz Fernando Molinar, Humberto Abdala, a gente conseguiu criar esse centro, foram oito cursos de especialização em regulação de telecomunicações no Brasil, dois ou três cursos de extensão, 20 horas, quatro, três, três, para reguladores da América, do restante da América Latina e da África de Língua Portuguesa. E o SECOM, 20 anos depois, está aí, firme e forte, estivemos juntos lá na Anatel recentemente, um projeto de pesquisa inovador de regulação fiscalizatória que o professor Márcio está coordenando, do qual eu tenho muito orgulho em participar na esteira desse processo que a gente construiu tanto tempo atrás. E o que dizer do professor Fernando Paulino? A quem eu devo essa, em última instância, eu devo essa honra máxima que a instituição me concede hoje e os meus colegas do departamento de jornalismo que entenderam que eu era merecedor dessa homenagem. Eu quero registrar a generosidade do Luiz Martins, não só, o Luiz tem uma atitude que eu considero rara no meio universitário, porque o professor Fernando Paulino era orientando do Luiz desde a graduação, projeto de ressalça imprensa no mestrado, eu sabia que o Fernando tinha um perfil para a área de políticas de comunicação e eu fui conversar com o Luiz e falei, Luiz, posso orientar o Fernando no doutorado transferindo de linhas? Quem faz isso na universidade entrega um aluno brilhante para um colega, entende? Esse é o tipo de pessoa que o Luiz é. E quando eu troquei de Luiz na direção da faculdade, o Luiz Gonzaga tinha um acordo comigo que ia sair para a Espanha, não foi isso? Naquele período, fiquei sem vice-diretor, o Luiz Martins assumiu a vice-direção comigo no período crítico de terminar o currículo de graduação, cujos artíferos foram o Clodo Ferreira, o professor Clodo Ferreira, o professor Davi Renaud aqui presentes, certo? E eu lembro que a gente, um problema sério com a CAPES, para conseguir passar o doutorado, essa rigidez, eu não quero gastar tempo falando nisso aqui, mas, enfim, o projeto emperrado, não é, Luiz? A gente batendo cabeça, o Luiz falou assim, Murilo, eu lembro quando eu cobria Itamaraty para o Globo, a gente fazia o seguinte, está dando problema, a gente chamava o embaixador e mandava outro. Foi quando eu convidei o Denilson para ser coordenador da POS, e chamei Dione e Mauro Porto para fechar conosco um projeto, e aí a gente conseguiu mudar a relação lá com o nosso comitê de avaliação, enfim, aprovamos o doutorado naquele período. Então, é, quase chegando ao final da Melissa de Agradecimentos, estou chegando ao final mesmo, certo? Antônio Banho, João Carlos Teatini, Sadio Dal Rosso e Pedro Murrieta, certo? Os presidentes da ação docentes da UNB de que mais estive perto, do Sadio primeiro vice-presidente, não é Sadio, com o Teatini, percorri realmente os momentos dramáticos que levaram à renúncia do Geraldo Ávila e à eleição do Cristóvão, pondo fim ao ciclo autoritário que se impusera na universidade desde 1964, e o Pedro me confiou o livro que registra a história do movimento docentes de 1977 e 1985, está reeditado, não é, Fernando? Vai ser relançado agora. O Pedro me deu esse presente. E do Ibanjo eu fui um colaborador e esforçado na primeira metade do mandato dele como reitor da UNB, ajudando a recriar a assessoria de planejamento que tinha sido, sabe-se lá porquê, extinta pelo professor Cristóvão Buarque. E aqui eu quero deixar mais um nome registrado na nossa memória, que para mim é o militante mais emblemático, eu falei com ele ontem, eu não estava sem o telefone dele, enfim, José Carlos Coutinho, vou falar dele daqui a pouco, quando eu leio aqui um negócio. O Coutinho com o Pedro, com o Sadio, com o Teatino, com o Ibanjo, o Coutinho para mim é aquele, além de ser o gentleman, essa figura carismática que ele é, é uma pessoa de um... Na história dessa universidade da resistência à ditadura, o Coutinho é uma pessoa extraordinária, vocês vão ver o que eu vou dizer aqui na frente. Pouca gente tem essa memória que eu tenho. E aí, professor Marcio, eu vou acabar, tem só duas, páginas e meia, certo? Agora eu vou ler. Certo? Professora Marcia, professor Paulino, amigas, amigos, minha família, há quase exatos 42 anos, no dia 6 de junho de 1977, por força das funções que eu exercia na reitoria da Universidade de Brasília, testemunhei o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel 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 Ataualpa, sentar-se na cadeira então ocupada por José Carlos de Almeida Azevedo para comandar ao telefone a invasão do campus por camburões com tropas armadas. Desde o segundo semestre de 1976, quando Amadeu Cury ordenou a expulsão de sete estudantes por liderarem a tentativa de recriação de um diretório universitário, a UNB vivia em clima de repressão semelhante ao que vivia em 1964 e 1968. Naqueles idos de 1977, a Universidade de Brasília não tinha o seu conselho universitário, ele não tinha sido ainda constituído. Isto só ocorreria após uma corrida desenfreada contra o tempo, para que em 17 de junho, apenas 11 dias depois da invasão do campus, o Conselho referendasse o ato do reitor que expulsaram 16 alunos e alunas tidos como lideranças da manifestação que ocorreram no dia 19 de junho, o Dia Nacional de Luta, aqui no campus, por liberdades democráticas e anistia ampla, geral e restrita. Aqui na Praça Edson Luiz houve essa manifestação, uma manifestação estudantil. Então, foi nesse mesmo auditório, nesse mesmo auditório, sentado na primeira fila, que eu assisti o Conselho Universitário a executar a primeira e paradoxal missão da sua história, a única razão de ter sido então constituído, a de expulsar por virtual unanimidade os 16 estudantes. Foram votos dissidentes, apenas a minguada representação estudantil de quatro membros, o vice-reitor, Marco Antônio Rodrigues Dias, que já vinha e já tinha realmente rompido com o reitor naquele momento, e o diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, José Carlos Córdova Coutinho. O Marco Antônio, ele já tinha ido para o limite dele, agora o Coutinho, naquele momento, ele tinha tudo a perder. Então, assim, eu não esqueço, ele no pé, no meio desse auditório, falando, tentando reverter aquela decisão, razão pela qual eu não queria deixar de fazer essa menção a ele. agora, o que eu jamais poderia imaginar, depois de ter vivido o que vivi naquele período, é que voltaria a este auditório 42 anos depois, paz premido por uma angústia, se não maior, pelo menos igual a daqueles tempos abertamente autoritários. Nosso campo hoje, nosso campo hoje, e não apenas o nosso, ressalte-se, está cercado por forças talvez mais retrógradas do que as daquela época. Porque, naquela época, o próprio MEC tinha se empenhado abertamente para evitar a punição dos estudantes na UNB. O diretor do Dauro, Edson Machado de Souza, enfim, tem toda a história, tudo está registrado no nosso livro, não é, Pedro? Está registrado no nosso livro, O Sonho e Realidade, o Movimento do Oceano da UNB, de 1977 a 1985. Hoje, o circo, a Universidade de Brasília e a Universidade Pública em geral, é comandado pelo próprio Ministério da Educação. E o que está por trás não é uma batalha entre democracia e ditadura, mas uma batalha entre razão e ignorância. Por isso, nossa resistência hoje tem que ser uma resistência em defesa do conhecimento, da integridade secular e universal das instituições acadêmicas que estão sendo agredidas por indivíduos boçais, medíocres até a medula, idiotas praticantes do que vou chamar aqui, a título de provocação, de epistemologia do ressentimento. nossa resistência agora tem que ser, ela também, multidisciplinar, tem que ser teórico e conceitualmente plural, academicamente includente, livre dos ranços disciplinares, que muitas vezes nos polarizam e nos afastam, em detrimento do próprio avanço do conhecimento, que deve ser a razão de existirmos em uma universidade. O que está em curso, e é preciso que tenhamos isso muito claro, é a banalização do saber, da pesquisa, do ensinar e aprender, em nome de uma guerra cultural regressiva, proto-medieval, fundamentalista, profundamente perigosa, porque farcesca, e a farsa, como muitos sabemos, é o prelúdio da tragédia. De resto, quero dizer que, muito antes de mim, houve uma professora na família, minha irmã Tânia Regina Oliveira Ramos, a quem jamais vi e ouvi, sem que dela não emanasse, o mais profundo amor pela educação, desde que dava aulas particulares que iam do português à matemática, na sala de nossos pais, Valdívia e Aureliano, até a sua exemplar carreira na Universidade Federal de Santa Catarina, no ensino e na pesquisa de estudos literários, e na criação do Seminal Instituto de Estudos de Gênero. Por fim, meu amor mais profundo para Marilene, Fernando e Raquel, esposa e filhas, meu carinho condicional para com Nelson e Samuel, gêneros e amigos, a vocês devo tudo o que sou, de vocês recebi a dádiva maior que a vida poderia me dar, um lar amoroso de que espero ser merecedor e os netos adorados, Diogo, Júlio e Antônio. Obrigado. 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 Informamos que, ao final desta cerimônia, será servido um coquetel no Salão de Atos da Reitoria. Ouviremos agora o pronunciamento da magnífica reitora da Universidade de Brasília e presidente do Conselho Universitário, professora Márcia Abraão Moura, que, em seguida, irá declarar o encerramento desta sessão solene que concedeu o título de professor emérito a Murilo César Ramos. Boa noite para os que chegaram depois. Eu já tinha pouco a falar, agora eu tenho quase nada. Eu inicio cumprimentando o professor Fernando Paulino, diretor da Faculdade de Comunicação, nosso mais novo, nosso mais fresco emérito, o professor Murilo Ramos. É um prazer enorme. Eu conheço o professor Murilo de nome, é um nome na universidade, para toda a sociedade, e tive agora a oportunidade de ouvir essas belas palavras. Muito obrigada pelas palavras e por toda a sua trajetória na universidade. Cumprimento a comitiva aqui presente, grandes amigos meus aqui junto, todos os presentes, os eméritos, os representantes da administração que estão aqui, o professor Paulo César, que hoje ocupa a chefia de gabinete brilhantemente, no escudo ali, meu parceiro de todo dia, o professor Zé Augusto, secretário de Gestão do Patrimônio, que está encarregado de levar adiante, ajudar a levar adiante a universidade. A professora Thais, professora da faculdade, e faz a secretaria de comunicação, está à frente da secretaria de comunicação. Cumprimento todos os professores, familiares, os amigos do professor Murilo. Como reitora, eu costumo dizer nessas solenidades, eu tenho alguns que eu já otorguei o título, que é uma honra, não só uma honra para a universidade, mas é um momento de reconhecimento da própria universidade. É quando a universidade se apresenta para a sociedade por meio das pessoas que fazem a academia, que fazem a história da universidade. No momento que a universidade otorga o título de emérito, ela mostra a sua qualidade. E, então, professor Murilo, nós só temos, de fato, a agradecer. E, neste dia, que nós estamos também celebrando, uma conquista que vocês iniciaram quando estavam à frente da DUMB, e que a DUMB agora continua brigando pelo mesmo... Um dos assuntos que vocês brigavam na época, que é a URP, não é? E que nós continuamos à frente dessa batalha. Então, hoje, nós divulgamos uma circular com um novo parecer, revogando o parecer anterior, que nós devemos continuar pagando a URP, como nós temos feito ao longo dos anos, com muitos riscos, com muitas ameaças, que esta reitora tem sofrido. E, juntamente com o trabalho do chefe de gabinete, da procuradoria jurídica, a DUMB nos provoca, porque nós, como administração pública, nós temos que defender a administração pública, mas, por meio do sindicato, que vocês estiveram à frente, a universidade continuará pagando a URP. Eu parabenizo toda a história, nós temos compromisso com essa história, o professor Paulo foi também presidente da DUMB, e agora vamos para as próximas etapas. E quis, então, que essa homenagem fosse neste dia. E também no momento em que a universidade, não só a comunicação, mas a própria universidade, o saber, como o senhor falou, a epistemologia do ressentimento, eu vou guardar essa expressão, e que a universidade é colocada sob questionamento da própria sociedade. Na última reunião do Conselho Universitário, o Conselho Universitário aprovou uma nota do Conselho Universitário, por unanimidade, hoje em dia nós aprovamos essas notas com tranquilidade, por unanimidade, o professor Paulino é membro do Conselho Universitário, então, o clima de muita unidade que se estabeleceu na universidade, nós podemos dizer que nós praticamente aprovamos quase tudo por unanimidade. Obviamente, tem debate, tem divergências, isso não quer dizer que não haja divergência, mas há debate sem divergência. Então, o Conselho Universitário se manifestou, e na discussão aqui no Conselho Universitário, um professor, o professor Jorge, do Departamento de Ciências da Computação, falou exatamente sobre isso. Nós achávamos que era óbvio para todos a importância da universidade, e nós mesmos nos esquecemos de divulgar o que nós fazemos. E hoje nós temos que, diariamente, mostrar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos interlocutores na sociedade, que a universidade é importante, que tudo o que eles fazem tenha a ver com algum projeto da universidade. Mas nós achávamos que isso era óbvio. E hoje não é assim que se pensa, infelizmente, em grande parte do nosso país e de outros países. Por isso que nós temos uma missão muito maior hoje, concordo plenamente que o debate hoje é um debate da racionalidade, é um debate do papel da universidade, do papel do conhecimento. Nós temos que ficar o tempo inteiro desmentindo fake news. e vocês, da comunicação, têm um papel fundamental. Não relaxem. Vocês têm um papel fundamental agora de mostrar a verdade. E, obviamente, nós não somos os donos da verdade, mas nós temos como mostrar que o que nós fazemos é importante para a sociedade. Se não for importante, a sociedade não vai considerar a universidade importante. Está aqui que acabou de chegar a professora Cláudia Amorim, diretora de pesquisa e inovação, filho do professor Salomão, que recentemente recebeu também o título de emérito. E a professora Cláudia, o decanato que nós criamos na reestruturação administrativa, tem tido um papel fundamental de fazer o levantamento das pesquisas que nós fazemos, que nós mesmos não conhecemos os nossos laboratórios, as nossas pesquisas, e trabalhar na divulgação das nossas pesquisas. E, então, nós pedimos, encarecidamente, a todos que continuem trabalhando em prol da universidade, em prol do conhecimento, em prol do saber, mostrando para a sociedade que o que nós fazemos tem, sim, uma importância.